Fala aí muitas amores, estou com vocês, eu sou a Letícia Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal, e galera, hoje eu estou aqui em Balneário Camboriú, cheguei aqui do nada pra vocês, não avisei nada, mas eu cheguei aqui de surpresa, porque hoje a gente veio fazer o que, mas a gente veio ver? A gente veio ver um evento do Gripit aqui, de novo, galera, de novo, toda hora aí vem esse dia triste pra lá, pra cá, mas hoje a gente está aqui em Balneário Camboriú dessa vez, vem ver a Valentina de novo, de novo, vou gravar ela pra vocês, está o Vitor aqui também, está o Vitor aqui o Felipe também, né, e galera, meu irmão não pôde vir dessa vez, porque ele não vai participar dessa vez, porque ele está viajando em Concuta, em México, gente, os stories deles é a coisa mais engraçada, sério, galera, olha quanto carro aqui, meu Deus do céu, e esse vídeo é um daily vlog, mas a gente vai gravar tudo o que está acontecendo hoje, a gente acabou de chegar aqui, e ó, meu pai está descendo aqui, ó, vai, estou fazendo um daily vlog, estamos aonde? em BC, e bom, né, era Camboriú, veio um triste, que tchus, já falou com alguém? hã? vou falar ainda, eu tô, comecei o vídeo agora, é? que top, cheguei, né? vou pegar a máscara, vou deixar certinho, né, bebê? boa, a gente está de máscara aqui, a gente vai ficar o dia inteiro de máscara, vai, eu quero ver a Valentina, pai, quero ver a Valen, eu também, você vai tentar dar pra gente fazer, vem aqui, trollar a Valentina, sei lá, eu tô muito específico disso, vamos organizar, então, vamos organizar a nossa trollagem, maluca, nós já estamos aqui em cima pelo chão, tá? tem muito barulho, tem muito barulho, é muito da hora, é muito da hora, é muito da hora, não é, não é, não é, não é, tem hora, tem dois carros, vou pegar isso, gente, vem pronto, a aula, a aula é soltsa na mente, amanhã eu tenho como ver, olha, 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 soltsa na mente, baixa amanhã, então, vai ver, We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are reaching for the stars But we're making this too hard And I wonder where you are Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Mysterious That's the part you always show Cause you're too curious Baby, you should take it slow Baby, you should take it slow Guys, we just finished all of the finals Tomorrow will be a competition You're with Jana here, right? I'm so tired of you Tomorrow will be super Tomorrow will be the power of your life It's going to be really cool Today the show was incredible It's amazing A Lele quer saber Amanhã vai ser legal Amanhã vai ser legal? Vai! A corridinha Que leve! Vamos comer saindo do lugar Gente, olha que fofo A Tóquio! Mas gente, agora a gente vai aonde comer? Pitinha! Come pitinha? Pitinha! Adoro! Você já vai pagar, valem? Você gravou pro pessoal um vlogzinho É verdade, gravou A pizza de lá é uma delícia Eu acho que já acabei de ir lá Valen vem comigo pra mostrar os carros ali Vamos! Vamos, vamos, vamos! Que valentina sendo valentina, meu! Let's go! Let's go, babies! E aí, quando eu vou andar no seu carrinho? Você nunca deixou entrar? Eu, segunda! Nunca deixou? Segunda! Segunda, sem falta! Gente, pra quem não sabe, eu tô ficando no mesmo... Fechou? Fechou? Ó, fechado, Fih! Se você passar de segunda, eu passo pra você, mano! Vou puxar seu cabelo e vou bater na parede, véi! Galera, pra quem não sabe, a Valen aqui, ela mora no apartamento, né, galera? E eu tô no mesmo apartamento que ela! Eu moro no apartamento, isso aí! E ela vai estar no mesmo prédio lá! Sim, sim, sim! Porque ela vai dormir na casa! Então, eu vou dormir na casa dela! Então, provavelmente, vai ter uma trollagem lá, tipo, te acordando, alguma coisa assim, não sei! Vou te trollar! Tô brincando! Tô brincando, tô brincando! Não vai, né? Não vou trollar ela! E não vai ter volta! Volta? Não vai ter volta! Não vai ter volta! E vai ser pior! Não vai ter volta, porque eu não vou fazer! Júlio! Não aguento mais ver você, véi! Não! Me ama, porque... Não! Você que me ama, Fih! Você vive na minha casa! Vem me ver! Ah, pelo amor de... Não! Vem o Victor, mano! Não, mentira, mentira! A gente foi embora na quarta e eles já vieram me ver na quinta, mano! Que quieta, mentira! Hoje é sexta, eles tão aqui comigo! Mentira, mentira! O Victor tava até agora encostado em mim, ó! Mano, você é muito fã! Ô, faz tempo que eu ando no seu carro também, né? Oi? Mas sempre que você não dirige comigo no seu carro! Eu quero! Então vamos andar na segunda! Beleza! Beleza, beleza! Fechou! Fechado! Nós! Mas, gente, é isso! É, a gente tá comendo uma pizza agora, né? A gente vai! Ô, eu tô com fome, mano! A gente tá aqui, ó! Quer dizer, eu não tô com fome! Eu falei que eu tô com fome só por falar! Mas... É, eu tô com fome! Eu tô com fome! Porque, gente, eu... Eu não como aqui na Spirit! Você não come? Enquanto... Eu como! Eu belisco! Eu também! Tipo, um saudade! Ou nem belisco! Às vezes eu tomo um café da manhã e só tomo quando a gente sai daqui! Tipo, ó! Tô aqui caminhando! Eu não lembro que eu tô com fome! Tipo... Eu tô com fome, mas... Eu nem... Não, nem... Entendi! Adrenalina! Oi! Adrenalina! Uh! Tô cansada! Mas, gente! Eu tô com fome porque... Hoje a gente sai de André umas 5 horas, 6 horas por aí! E a gente ficou 7 horas no carro! Então, eu fiquei com... A gente não comeu... Não foi no mercado e comeu alguma coisa! A gente foi direto... Ai, KK! O moço ali passou direto na internet! Mas, gente! É isso! A gente vai comer uma pizza que eu estou muito com fome mesmo! No segundo, vem vídeo e ela não descobri! Verdade, verdade! Ih, abriu! Galera! Tô com o Victor aqui! Descobri que ele nunca tinha vindo pra Balneário com o Muriú! É! Primeira vez, você tá vendo? Yes! Nunca fui pra praia, em real? Não! Não! Eu já... Já fui pra... Pra Bahia! Mas, eu nunca vim pra Balneário! Primeira vez, então! Primeira vez! E tipo, quando eu vim pra praia, eu nunca vim praia de cidade! Uhum! Só praia de episódio! Boa! Malado! Mas, gente, é isso! A gente tá indo lá! A gente vai andar pra comer! A minha mãe... Quer de carro! A gente quer ir andando! Fazer umas caminhadas, né, bebê? Yes, baby! Galera! Já tamo aqui na praia já! A gente veio dar uma andadinha aqui na frente! Mãe, faz maior tempo que a gente não veio pra praia! Tá gostando? Verdade! A gente veio aqui dar uma... Olhada no mar! Uma olhadinha, né? Até que a pouco... Eu acho que amanhã a gente veio aqui, né? Tá muito escuro! Mas amanhã a gente veio! É mesmo! Tu tá falando o que é ir naquela ilha lá, mãe? Ele tá falando que é muito perto! Ele falou que tá perto! Ele falou que tá perto! Ele falou que tá de noite, né, gente? De noite! Então não dá pra perceber! Mas é muito longe! Muito longe mesmo! Mas, galera! A gente tá indo comer agora! A gente vai comer ali, né? Né, mãe? Isso! Eu comei uma pizza! Isso! Vamos escolher! E a gente tá pescando a gente, né? Ali cortados! E amanhã de manhã a gente vamos acordar cedinho! Pra ir pra Speedway! Pra fazer a... Assistir o pessoal, né? Tá! Assistir o pessoal, né? O Léo não vai estar! Mas vamos ver o pessoal, né? É! Vai ter o Márcio do... Ah! Nossos amigos também! O Juninho! Vai ter todo mundo! E tem uma galera enorme! Ah! E falei em Juninho! O Julinho falou que segunda ele vai colocar eu no carro lá! Vou ficar... Gente! Não! Não vou dirigir, né? Porque ele não deixa o carro dele! Vou ficar do lado dele! E a Valentina também! Tô na segunda! Não! Ah! Se a Valentina fazer isso... Você sabe o que o Juninho falou? Que ele quer ir embora... Palombrina! Com a gente! E eu ficar aqui! Ficou sabendo dessa, viu Juninho? Você vai ficar com a Valentina e o Juninho vai pra casa! É! Isso mesmo! Não! Mas, gente! Vamos comer ali! Vamos! Tem como ser do outro lado? Aí já! O que é isso? Eu nunca imaginei! Chegou uma vitória, galera! Galera! Acabei de chegar aqui na Speed! E olha quem eu acabei de encontrar! Hello! Gente! Encontrei aqui com a Karina aqui! Faz tempo que eu não via ela! Nem que eu não viaja ela! Mas daqui a gente se viu, né? Faz tempo que eu não viaja! Tava morrendo de saudade de vocês! Sério! Eu também! Mas, gente! Ó! Tá a minha mãe aqui! Tá o Fê! O Virta ali! Como você chama ele? Nenê? Nenê! Ah! Bebê! Nenê! Mas eu chamo mais bebê agora! Mãe! 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 Passar o que em gel todo mundo! Passar o que em gel todo mundo! Boa boca! Boa! Chegaram aqui quando? Ontem? A gente chegou ontem! A gente veio ontem! Só que aqui na Speed a gente tá vindo só hoje! Só hoje! A gente chegou ontem! Ai, pensei que você tava aqui! Eu nem vi você! Mas, gente! Eu vou gravando aqui tudo que estiver acontecendo aqui! Mas é isso, meu! Galera! Tô aqui no Camaroque da Som! Já tem muita gente aqui já! E, ó! Tô comigo aqui! Tô com a minha mãe! Tô com o Felipe! E, gente! Já já vai começar aqui! Começar! Ó! Já começou! Começou! Vou gravar pra vocês! Começou a batalha! Começou a batalha! Vamos ver aqui quem é! Ai, meu Deus! Quem que é, meu? Ah! Ah! Quem que é vermelho, gente? Alguém vai parar! Ah, vai parar? Aconteceu alguma coisa que eu vou parar! Arrebou de começar de novo! Pronto! Minha hora! E, galera! Vou finalizando esse vídeo por aqui! Porque esse dele bloco é tão enorme, né? Vou ensinar! É isso aí! E quem ganhou ontem? Foi quem? Foi o Sartor! E o... Quem foi ser como? Foi o Sérgio! Não! Muito bacana! Então, de parabéns pelo bloco maravilhoso! Isso aí! Interessa demais! Mas, galera! Eu vou finalizando esse vídeo por aqui! Esse vídeo deve estar enorme esse dele bloco pra vocês! Mas, galera! Muito bem gostado! Deixem muito like no canal! Se inscrevam no canal! Então é isso! Beijo! Falou! E... Fui! Tchau! 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 Tchau!